Olá, tudo bem? Eu resolvi falar hoje sobre o Linda do Boticário, que é um perfume floral branco e muito mulherão. É um doce floral, floral adocicado, um pouco atalcado, alguns acham mais atalcado, outros menos, mas é um atalcado floral e adocicado, mulherão, sofisticado, elegante, a nível internacional. Assim, dá para dizer que ele é a nível de perfume importado, não só pelo perfume, como pelo desempenho dele, pelo menos na minha pele, eu coloquei à tarde e ele ficou até a noite, durou umas 6, 8 horas. Não com a mesma projeção e fixação, mas é um perfume que agrada muito a quem está usando e a quem sente. Ele parece muito, dizem que ele parece muito com o Bulgari ou o Bulgari, o Purfeme da Bulgária, que eu vou colocar a foto aqui e eu vou colocar algumas notas do Linda, mas o mais importante, é um floral branco, adocicado, atalcado e é um doce mulherão. Eu estive com ele no shopping, olhando vitrines, eu entrei em algumas lojas, falei com algumas pessoas e realmente as pessoas sentem e elogiam, apesar do uso da máscara e quem não usa máscara, pessoas perto de mim, como pessoas da família, sentiram e gostaram e me perguntaram que perfume era esse, acharam que era um importado. Aí eu lembrei que ele parece mesmo com o importado. Eu acredito, para mim, na minha percepção, o Linda do Boticário parece muito com o desempenho, ele lembra o desempenho dos perfumes importados. E eu não conheço o Bulgari ou o Bulgari, que eu já disse que eu não sei certo a pronúncia, muitos dizem Bulgari, outros Bulgari, com o perfume Purfeme dessa marca internacional. E é um perfume que dura bastante, é um perfume que te deixa feminina, é um perfume para usar tanto de tênis quanto de salto alto, te faz mais bonita, deixa o ambiente agradável, o ambiente que você está, fica mais agradável, ele tem, pelo atalcado não fica tão intenso, esse adocicado não fica tão intenso e dá um ar de sofisticação. Então, não dá para esquecer do Linda tradicional. Eu, de vez em quando, ele termina, eu volto a usar desde que ele surgiu. Então, eu acho um perfume maravilhoso, que eu me sinto sempre muito elegante com ele. É um perfume elegante, é um perfume para salto alto, assim, eu imagino sempre uma mulher muito arrumada e de salto alto. Então, quando eu me arrumo e coloco salto alto, acho que combina com esse perfume. Se tu estiver de tênis e for ao supermercado, também combina com esse perfume. Tu vai elegante e sofisticada ao supermercado, à farmácia, ou até à academia, não colocando, não exagerando nas borrifadas, claro. Mas, é um perfumão que merece destaque sempre. Está aqui, Linda do Boticário, Linda tradicional do Boticário, um perfume maravilhoso, que merece destaque. Estou destacando porque eu uso ele há muito tempo, conheço há bastante tempo. Não lembro exatamente o ano que ele foi criado, mas isso pouco importa, sendo que ele, hoje em dia, a gente compra. O que importa é que ele existe há alguns anos, é que ele vende bastante e é bastante usado. Claro que muda de uma pele para outra e está sempre vendendo. A partir dele surgiu uma linha de outros lindas, mas o tradicional, eu me adapto melhor e me sinto mais elegante do que os outros lindas que vieram depois. Eu já falei sobre esse perfume aqui e agora estou falando de novo porque usei ontem. Ele estava guardado no fundo do meu guarda-roupa e eu trouxe para frente porque é um perfume que eu acho que vale a pena usar, que eu senti vontade de usar ontem porque eu queria me sentir elegante, queria um perfume elegante, sofisticado e que fosse doce e atalcado, bem desse estilo aqui. Eu olhei para a caixinha do linda e pensei, é esse perfume que eu quero usar hoje, é assim que eu quero me sentir, eu quero vestir elegância, sofisticação, quando eu estiver de tênis ou quando eu tirar o tênis e colocar o salto alto, quero continuar me sentindo elegante. E ontem decidi usar, durante o dia e a noite, o perfume linda do Boticário. Então, é esse o recado para vocês, minhas amigas queridas, que me acompanham aqui sempre. Quem não acompanha sempre, por favor, se inscreva no canal, deixa um like. Se gostou do vídeo, se acha que eu mereço, se inscreva, por favor, para não perder as próximas resenhas. Eu estou cada vez querendo, buscando fazer mais vídeos e vídeos melhores com novidades e entretenimento, ao mesmo tempo cultura, ao mesmo tempo o que a minha intuição diz que eu devo falar nos vídeos. Do mesmo jeito que a minha intuição, ontem me disse para usar o linda e eu usei e me senti maravilhosa o dia inteiro, tudo deu certo, eu tive um dia maravilhoso. Usando o linda, vestindo linda, vamos dizer assim. Vestida de linda, eu complementei com todo o meu ser e todo o restante do visual inspirada na elegância e sofisticação do linda do Boticário, esse perfume maravilhoso. Então, um beijo para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.